2 e 9, tem um projeto pioneiro que é organizado aí pela sociedade civil, isso é muito bom, tá? É o povo de Londrina se juntando, empresários, gente dos mais diversos setores, pra mudar a cara de um dos cartões postais da cidade. Para essa imagem, Diego! Enche a tela agora. O que é isso aí? Ah, você tá achando que é um quibe? Eu sei, como é que é? Bolou ovo? Ah, pode ser, né? Aquele ovo cozido dentro com a massa de quibe do lado de fora. Não! Não é, é hora do almoço, eu também pensei isso quando eu vi. Mas não é, não é almôndega também não. Isso aí, gente, é químico o negócio, tá? É desenvolvido em laboratórios, tá sendo usado em mais de 100 países. Como é que você vai mudar a cara do lago Igató? Essas bolinhas, elas sugam sujeira, poluição, elas vão ser colocadas no lago e vão ajudar a mudar a cara desse nosso cartão postal, que infelizmente, né? Fruto da poluição, do descaso das autoridades, da irresponsabilidade das pessoas que ainda jogam lixo lá. O projeto é muito legal. Já é uma realidade em mais de uma centena de países e tá chegando aqui em Londrina. E é claro, a gente foi conferir e contar tudo pra você. Sabe o que tem dentro dessa bolinha aqui? Bom, ela é feita de argila, sal, pó de carvão e farelo de trigo. Mas são micro-organismos que estão aqui dentro e que podem fazer a diferença no lago Igató. Sobre isso a gente vai conversar com o Reinaldo Rigetti, que é engenheiro agrônomo. O que tem de tão importante aqui dentro dessa bolinha? É, além dos elementos que você falou, tem a inoculação da tecnologia EM. Essa inoculação, na realidade, é que vai fazer toda a ação de remoção do lodo sedimentado que se encontra hoje no lago Igató. São micro-organismos? São micro-organismos. Na realidade, são produtos totalmente biológicos, produtos não, desculpa, são processos totalmente biológicos. E o que faz parte da tecnologia EM, na realidade, a constituição da tecnologia EM, é lactobacillus, bactérias fotossintéticas e leveduras, que são elementos que estão presentes na natureza de forma simples e única. Nós só utilizamos eles para recuperar os processos em desequilíbrio. Por quê? Quando eles estão em baixa população, existe um desequilíbrio biológico. Quando você coloca ele de novo em populações iguais aos contaminantes, ele estabelece o equilíbrio biológico, ele estabelece o equilíbrio ecológico e a natureza agradece. Com toda a certeza, parabéns, gente. Vamos acompanhar de perto esse projeto, que mais empresas, que mais gente se envolva, para a gente ter condições realmente de dar uma cara nova para o nosso querido lago Igapó.